Música Cada um de nós tem um caminho, com uma história de vida E por essas coisas do destino, foi o único que eu vi você Louva nessas noites maravilhas, uma noite de verão Eu te entendi, meu coração Eu neguei a sorte, tanto tempo, sem ninguém te pedir Revolta o escritório dos momentos que tivesse me sentido Mas você entrou na minha vida e me ensinou a ser feliz Esse amor é mais do que sonhei, tudo aquilo que eu quis Eu te amo tanto, a noite toda, que em cada amanhecer Tudo recomeça, quando o teu caminho faz o que eu te quero Eu te amo tanto, a noite toda, que em cada amanhecer Tudo recomeça, quando o teu caminho chama, eu te quero Eu te amo tanto, eu te amo tanto, sem ninguém te pedir 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 A CIDADE NO BRASIL Um beijo para minha amiga Daniela. Bezitos, baldeira.